Sejam bem-vindos ao canal VCM Notícias. Não, tipo assim, você tem total chance de fazer o que você quiser na vida, só que as coisas às vezes são um pouco mais difíceis, né? Não, eu sei disso, mas as promessas, as pessoas me prometeram coisas, não cumpriram. Mas é assim mesmo? Não, é assim mesmo, mas eu cansei. Mas vai fazer o quê? Não, agora eu quero ser feliz na minha vida pessoal, quero casar, quero ter uma família e eu não vou puxar o saco de ninguém pra conseguir mais nada. Mas não vai mais trabalhar? Não, daí é da minha conta, porque eu cuido da minha vida. Agora, isso, eu tomo conta da minha vida, porque eu não tenho o que explicar se eu vou trabalhar ou não vou trabalhar, daí é uma coisa pessoal minha. Mas você tá brava? Não, querida, não tô brava, a questão é a seguinte, não é tadinha, é uma questão, é que inclusive com você, eu conversei com você depois do programa, você falou pra mim, me manda o seu currículo, me manda tudo o seu, você me deu o seu e-mail pessoal, você falou pra mim, nós estamos precisando de uma pessoa como você, nós vamos te dar uma oportunidade, você falou pra mim, e eu tenho testemunha aqui, você falou, nós vamos te dar uma oportunidade, você deu o seu e-mail, você falou um monte de coisa pra mim, você conversou comigo em inglês, daí eu te mandei e-mails, inclusive da Inglaterra, você não me respondeu, daí quando eu te mandei um e-mail falando que eu mudei de sexo, você respondeu imediatamente pra fazer uma pauta pro programa. Então, eu acho que você foi uma pessoa que não foi muito legal comigo. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações, até a próxima.